Olá família do rock e da música, eu sou o Luís Rojo das lendas do rock e hoje venho falar de uma fantástica super banda Led Sampling. Ouviu falar? Sabe quem são e que música tocam? Já agora não perca e se inscreva neste canal, veja o seu comentário e ative o sininho para ficar a saber tudo sobre músicos e bandas. Fantásticas! Vamos também contar com o nosso professor e guitarrista André Luiz para tocar um pouco de algumas músicas de grande sucesso dos Led Zeppling. E mais para a frente do programa, o nosso professor vai ensinar a tocar uma música e já agora conhece, está aqui deste lado. Conhece as nossas canecas e camisetas das lendas do rock, se quiser alguma com a sua banda ou músico preferido, deixe o seu comentário aqui em baixo. Led Zeppling foi uma banda britânica de rock formada em Londres em 1968, consistia no guitarista Jim Peij, no vocalista Robert Plant, no baixista e tecnolista John Paul Jones e no baterista John Bowen. Seu som pesado e violenta de guitarra, enraizado no blues e música psicadélica de seus dois primeiros álbuns, é frequentemente reconhecido como um dos fundadores do heavy metal. Seu estilo foi inspirado em grande variedade de influências, incluindo a música folk, psicadélica e blues. E agora vamos ouvir o André Luiz na música Starway to Heaven, um exclusivo para você que está a acompanhar, que nos está a acompanhar, através do nosso canal de Youtube e das nossas redes sociais. Vem dando já o seu like, pois é muito importante divulgar magnífica música e artistas extraordinários. K depois de mudar seu antigo nome de new do Airway Birds, os Led Zeppelin assinou um contrato favorável com a Atlantic Records que lhes ofereceu uma considerável liberdade artística. O grupo não gostava de lançar suas canções como singles, pois viam os seus álbuns como indivisíveis e completas experiências de escuta. Embora inicialmente impopular com os críticos, o grupo conseguiu um impacto comercial significativo nas vendas com Led Zeppelin 1969, Led Zeppelin II, Led Zeppelin III, 1970, o quarto álbum sem título, 1971, House of the Wally, 1973 e Psychedelic Graphic, 1975. O quarto álbum com músicas Starway to Ever, entre outras obras mais populares e influentes do rock, ajudou a considerar a popularidade do grupo. O quarto álbum com músicas Starway O quarto álbum com músicas Starway to Ever, entre outras obras mais populares de escuta, que renderam à banda uma reputação pelos seus excessos e sua devastidão. Apesar de terem permanecido bem sucessos comercialmente e criticamente, a sua produção e agenda de shows foram limitados no final da década de 1970 e o grupo se desfez após a morte da repentina de Bonzo, apelido John Bane, em 1980. Família Rock, o que acham da música dos Led Zeppelin? Deixe o seu comentário e compartilhe, pois é muito importante para nós continuarmos a fazer vídeos e a trazer músicos e bandas do seu interesse. Chamam agora o professor e guitarista André Luiz na música famosa Led Zeppelin Moby Dick. Mas já sabe, se precisar de aulas de guitarra das lendas do rock, é só chamar o André. André Luiz na música famosa Led Zeppelin Moby Dick. Led Zeppelin Moby Dick é amplamente considerado como um dos grupos de rock mais bem-sucedidos, inovadores e influentes da história, sendo até hoje um dos artistas mais vendidos todos os tempos. É uma das bandas que mais vendeu discos na história da música, com várias fontes estimando recordes de vendas do grupo entre 200 a 300 milhões de unidades em todo o mundo. 200 a 300 milhões. Vamos ouvir agora o professor e guitarrista André Luiz na música Led Zeppelin Moby Dick, em que o André vai explicar um pouco mais desta música. Mas antes, aproveito para me despedir por hoje. Eu sou o Luiz Rosto, das Lendas do Rock. Muito obrigado pelo vosso carinho. Muito obrigado pela vossa audiência. Abraços. E até ao próximo programa. Bye bye. E chamo o André. É isso aí, Luiz. Valeu. Agora deixa comigo. Fala pessoal, eu sou o André Luiz. E vou passar hoje a introdução da música Moby Dick, da banda Led Zeppelin. Vamos lá então. A sacada dessa música, que é a sexta corda, ela tem um tom abaixo. Só a sexta. Chamamos de dropping hair. Então eu vou mostrar aqui, ela está em Mi. Agora eu vou baixar ela um tom. Então eu vou pegar a quarta corda e bater a sexta ao mesmo tempo. Pronto. Agora ela está em Ré. A música, ela é bem simples. Então não tem muito mistério técnico, digamos assim. Vamos lá. Vou fazer a primeira parte, vou dividir elas, tá? Então eu vou fazer a primeira. Então esse esquema é bem simples. Sexta corda solta. Quinta casa, quinta corda. Faz um ligado. Para casa três, quinta corda. Tá bom? Sexta corda, casa cinco e três. Mais uma vez. Depois nessa sequência, para entrar na segunda parte, você vai voltar para casa cinco, igual eu fiz agora. E vai pegar a quarta corda. E vai pegar a quarta corda. Vai ligar também a quinta casa. A quarta corda, quinta casa e terceira casa. Vai fazer uma ligada ali, né? E solta na três, você solta a corda. Aí entra na quinta corda, primeira casa. Vai trabalhar a casa um e a casa três aqui, né? E volta para a introdução de novo, para o início da primeira parte. Faz um slide até a casa sete. Depois que você finalizar, segunda parte. Do cinco para o sete, tá? Nessa parte aqui, tomar cuidado para não embolar as notas. Por usar o ligado de corda solta, né? Então procurar não embolar muito essas notas aí. Ainda na outra parte, que é bom colocar como terceira, né? Então vai pegar aqui a sete, na quarta corda, sete e cinco. E casa sete, quinta corda. Vai fazer um ligado aqui, então um slide e um ligado. Terceira corda, quinta casa vai dar um bend. Sete, quarta, quarta, sete, cinco e três. É isso aí, espero que você tenha gostado, até a próxima. Sete, quarta, sete, cinco e três.